O Rio Taquari contorna uma cidade de aproximadamente 1.720 habitantes tombada pelo patrimônio histórico. Passear por esse museu a céu aberto é se sentir no início do século XX, porém sem agitação da época. Os belos casarões guardam a memória da pujança econômica de uma cidade portuária, que já contou com dois hospitais, exportou alfafa e banha. O local atraía a população regional para comprarem seus grandes comércios de secos e molhados. A Santa Tereza é um ícimo, uma ilha rodeada de rios itacoaliantas. Inclusive, o Rio Taquari passa a ter essa denominação a partir do carreiro, que é de Santa Bárbara. E eram os últimos dois pontos de chegada das embarcações estratégicos para a retirada de madeira, que serviu para construir Porto Alegre. A Santa Tereza faz parte da colônia Dona Isabel, das primeiras duas colônias, fundadas em 24 de maio de 1870. Em 1885, o chefe da colonização, ele veio para Santa Tereza, quando ele chegou a essas montanhas, que ele avistou esse lugar, porque assim, segundo os mais antigos conto, que não era pertencido a mim. Era pertencido a uma comunidade que hoje se chama 150 da Leofodina. E uma senhora de muita idade, também, que eu conversei com ela, ela me disse que já tinha feito corte da mata para começar a instalar a comunidadezinha. Mas, em função da água, que não tinha água, ele achou melhor descer o morro. E quando ele avistou esse lugar, ele deu o nome de Tereza, em homenagem à esposa dele, que havia falecido. E ele quis homenagear a esposa e ter o nome de Tereza. Aí, mais adiante, então, o padre, o primeiro capelão, ele achou melhor acrescentar o santo. Aí, foi essa Tereza. Essa Tereza, antes de ser a Santa Dereza, ela era a Tereza esposa do Banteiro do Simão, do Imperador. Porque como é que se fazia a denominação, como é que os funcionários escolhiam o nome das principais localidades? Colônia Dona Isabel, porque eram a Princesa Isabel, a filha do Imperador. O Conde Deu, que era o Genro do Imperador. A Leopoldina, que era o nome da mãe, o nome das duas filhas. E a Tereza, que era a esposa. Porém, já estava no final da monarquia. O Imperador, Dom Paulo II, ia cair de poder em 1929. Quando se faz, em 15 de novembro, a proclamação da República. Quando se faz a proclamação da República, um padre, o padre de Bardi, que é o primeiro padre, mas eu não poderia justificar que essa Tereza era a Tereza da comunidade. As primeiras famílias que habitaram Santa Tereza fomos os coloneses. 60 famílias de coloneses.